O BOG está sobre pressão crescente para subir o juro. Uma possível alta da taxa ampliaria o rali do iene e complicaria ainda mais a situação para o nosso real brasileiro. Ainda há dúvidas sobre se o Banco do Japão vai realmente optar por este novo aperto na semana. No entanto, informações da imprensa já antecipam que a autoridade, no mínimo, detalhará um plano para reduzir pela metade as compras de bônus nos próximos anos. Ainda hoje, nós temos o Japão publicando taxa de desemprego. Vai ser o principal assunto desta semana, na tua opinião, e uma semana bastante concorrida com decisão de juro aqui no Brasil, decisão lá nos Estados Unidos. O Banco do Japão toma essas atenções, esses holofotes do mercado ao longo dos próximos dias? Será, será sim, sem dúvida, um dos principais assuntos, os principais focos dos mercados internacionais, dos investidores ao longo desta semana. Uma semana intermediária, final de mês, começo de mês. Normalmente, nós já temos aí os ajustes técnicos de carteiras e será, então, principalmente para o mercado de câmbio e também de juro, uma movimentação muito importante. Há muita expectativa, especialmente para essa reunião do Banco do Japão. Eles subiram recentemente a taxa de juros, depois de muitos anos com a taxa negativa e isso também, de certa forma, recentemente, as expectativas trouxeram aí uma desvalorização muito forte para o Iene. Nós já acompanhamos, depois ele voltou a recuar informações de que poderíamos ter tido intervenções do governo, das autoridades do Japão. O Iene veio para mais ali de 151 a 152 unidades de Yen por dólar, depois de atingir mais de 160, 161 unidades. Então, sim, fica aí uma preocupação e uma atenção bastante grande com relação ao que poderá ser divulgado aí nessa reunião, principalmente por conta dos impactos que podem ocorrer na moeda do Japão e, principalmente, com as moedas dos países emergentes, Gabriel. O prefeito preocupa para as moedas emergentes, em especial por conta do carry trade, né, o Chico? Para a gente reforçar e até relembrar uma conversa das últimas semanas, a gente não tem nada a ver com o Japão, teoricamente, mas na prática, quando mexe alguma coisa lá, acaba afetando moedas emergentes. É, os grandes países, a China, o Japão, a China é um grande comprador, o Japão tem, sim, sua moeda bastante relevante aí na cesta de moedas, no dólar index, lá nos Estados Unidos. Claro que, para nós aqui, o peso mexicano, o peso colombiano, o dólar australiano e o nosso real, claro, eles serão, sim, sempre impactados na correlação aí no carry trade em relação aí à moeda do Japão. Por isso, sim, essa expectativa, o Iene, como nós comentamos, você trouxe já por vários programas aí com riqueza de detalhes, a valorização e desvalorização da moeda do Japão e o impacto que ela acabou trazendo para as moedas emergentes. Então, sim, além do Banco do Japão, Banco dos Estados Unidos, Banco do Brasil, aqui o Banco Central, Banco da Inglaterra, o BOJ, o Perdão Boy, também na quinta-feira e dados importantíssimos. Temos PIBs preliminares na zona do euro, vários países lá da Europa, também temos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, temos também índices de inflação, dados preliminares de inflação em vários países aí da Europa ao longo dessa semana, vendas do varejo. Aqui no Brasil tem dados do mercado de trabalho também, PNAD, tem o CAGED, tem dados importantes aí ao longo da semana a serem observados, Gabriel. Perfeito, nós falamos sobre alta de juros recente do Banco do Japão, apenas para nós colocarmos aqui a todos que estamos assistindo, para quem não lembra dessa notícia que trouxemos da alta recente de juros, não tão recente assim, já faz um pouco mais de tempo, então por isso que eu pesco da memória aí do investidor. A taxa lá é historicamente negativa, nós tivemos nas últimas décadas uma taxa negativa aplicada para a economia japonesa, isso é até difícil de entender como o Brasil que vive com altas taxas de juros há muitos e muitos anos. Nós tivemos uma pequena experiência com taxas próximas de 2%, 3%, que não durou muito por aqui, então pensar em taxa de juros negativa é realmente muito difícil para o investidor brasileiro, mas por lá nós tínhamos realmente uma taxa negativa para a economia, como também foi praticado na Europa em algumas ocasiões. Recentemente, algumas reuniões atrás, tivemos a inversão desta taxa, mas não é muito positiva desde então. Está entre 0 e 0,1%, então uma taxa realmente muito branda, muito frouxa, para segurar uma economia que vive com inflação e essa inflação que não aparecia na economia japonesa há muitos e muitos anos. Então, o Japão tenta enfrentar essa inflação, tenta enfrentar o aumento de preço e agora começa a aumentar as taxas. Ora, claro, para combater este movimento inflacionário, mas também para evitar uma desvalorização exacerbada da sua própria moeda, do Iene, que sofreu bastante desconto desde o início deste 2024, mas que já é herdado de 2023. Então, uma taxa que está entre 0 e 0,1%, por isso há bastante espaço talvez para novas altas, para um aperto maior na economia, o que está sendo especulado a ser decidido nesta quarta-feira, mas para muitos isso não pode acontecer. Podemos ter talvez uma mudança na política de compra de bônus ou também, claro, em alguns outros mecanismos para controle monetário. Atenção ao Japão, talvez tenhamos uma nova alta de juros, o que seria transformacional para a economia japonesa e também para o restante dos mercados, em especial os mercados emergentes. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui dois vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News, informação que gera valor.